Queridos crentes da palavra infalível, Bom dia! É 17 de junho de 2023. Aqui está uma carta vinda do irmão José Brana a partir do Tabernáculo Brana em Jefferson, Rio, Indiana. Agora, aqui está o irmão José. Queridos crentes da palavra infalível, quão maravilhoso tem sido ouvir e ler essas sete eras da igreja. A cada mensagem que nós ouvimos, cada capítulo que nós lemos, ele está nos dando mais revelação. Nós vemos claramente a nós mesmos descendo através de cada era da igreja. A noiva dele, a qual permaneceu com a palavra original. Ao longo das eras, nós vemos claramente os dois espíritos, os enganos e as mentiras de Satanás, distorcendo a palavra de Deus, enganando, corrompendo e conquistando as pessoas. Mas o tempo todo, houve um grupinho de pessoas fiéis a Deus, a noiva dele, que se agarrou em cada palavra. Há sempre uma advertência constante dada ao povo. Vocês devem permanecer com a palavra. No mesmo instante em que vocês saem de detrás dessa palavra, vocês são apanhados na grande armadilha de Satanás, assim como Eva foi no princípio. Ela falhou em usar a palavra. Adão falhou na desobediência direta à palavra. Mas Jesus, em sua própria vida pessoal, lutando consigo mesmo, venceu pela obediência à palavra de Deus. Ele disse que se nós quisermos nos sentarmos em seu trono, devemos ser essa palavra viva. As nossas orações, jejum, ou mesmo os nossos arrependimentos não nos darão esse privilégio. Isso será concedido unicamente à noiva palavra. Há tanta coisa que eu gostaria de dizer e citações que eu amaria compartilhar com cada um de vocês. É interminável. Eu sei que essa mensagem está ardendo no coração de cada um de vocês e que vocês amam cada palavra, assim como eu. Tudo que nós queremos fazer é conversarmos e termos companheirismo ao redor dela. Nós queremos que o mundo saiba. Sim, nós somos as pessoas que ouvem as fitas. Sim, nós apertamos o play. Sim, nós cremos que a voz nas fitas é o que vai aperfeiçoar a noiva. Sim, as fitas unirão a noiva. Sim, apertar o play é a vontade perfeita de Deus. Sim, eu sou noiva dEle. Sei que eu estou repetindo o que disse em muitas cartas, mas eu estou tão feliz, tão agradecido, tão seguro. É simplesmente inquestionável de que este é o programa de Deus para a noiva dEle. Cada mensagem que nós ouvimos nos perguntamos admirados, como é que eles não conseguem ver, ler ou ouvir o que estamos ouvindo? Está bem aí na fita, fita após fita. Dá vontade de dizer a eles como Jesus disse a Nicodemus, você é um mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ouçam como o anjo torna isso tão simples. Com base apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Apenas com base no comportamento humano, sem necessidade de entendimento espiritual, qualquer um sabe que dois homens terão opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior. Talvez todos concordem e digam que se as pessoas não fizerem o que eles dizem ou se elas os deixarem, a destruição se seguirá. Mas um verdadeiro profeta sempre conduzirá a pessoa, a palavra, e conectará as pessoas a Jesus Cristo. E não dirá a elas para temerem a Ele ou ao que Ele diz, mas para temerem o que a palavra diz. O que a palavra diz? Eu vos enviarei o profeta Elias nos dias da voz. Haverá um profeta-palavra, somente um, porque Deus confiou a revelação a esse unicamente. Ele será o único a restaurar a minha noiva. Com tantas vozes e tantas opiniões e citações, como se pode ter certeza? Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era, pois esta última era voltará a manifestar a noiva palavra pura? É a esse que a noiva quer ouvir, a esse que tem o poder da infalibilidade, pois Ele será o que restaurará a noiva. Ele não terá opiniões divididas. Ele é a palavra. Pergunta, Senhor, nós queremos saber, quem é essa pessoa que terá as palavras da infalibilidade? Eu direi a vocês quem a terá. Será um profeta completamente vindicado ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras desde Enoque até esse dia? Porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém. Resposta, William Marion Branagh. Deixa eu encorajar você hoje, noiva eleita. Você não pode e não vai ser enganada. Entendeu isso? Não existe nenhum homem que consiga te enganar. Paulo não conseguiria enganar nenhum eleito se ele estivesse errado. Mesmo na primeira era da igreja de Éfes, os eleitos não podiam ser enganados. Eles testaram os falsos apóstolos e profetas e descobriram que eram mentirosos e os expulsaram. Glória, noiva! Vocês são a ovelha dele e ouvem a voz dele e o seguem. Vocês são a noiva palavra viva. Não há nada maior do que conhecer essas palavras, saber no coração e a alma que vocês são a noiva dele. Os dias que o mundo tem esperado chegaram. A noiva está reconhecendo a si mesma e se tornando uma com ele. Nós somos a nova criação de Deus. mais uma vez eu peço a vocês que ouçam a voz de Deus no domingo, onde quer que estiverem reunidos, não importa qual mensagem vocês ouçam, desde que vocês estejam ouvindo a voz vindicada de Deus. Essa voz foi a voz que Deus chamou e escolheu para restaurar e reunir a noiva dele. para todas as igrejas, todas as pessoas, vocês estão convidados a se reunirem conosco neste domingo ao meio-dia no horário de Jeffersonville enquanto nós ouvimos a era da igreja de Laodiceia pregada em 11 de dezembro de 1960. Irmão José Brana Isso conclui a carta do Irmão José Brana. Por favor, não se esqueçam de dar um like, clicarem no sino e se inscreverem no canal. Ou vocês podem ir ao site www.branatabernacle.org ou www.svfellowship.info para outros idiomas. Até a próxima vez neste canal. Que Deus abençoe vocês e xalão.